Vai ler um poema, o poema é exatamente como eu leio, penso eu, e gostaria que estivéssemos com alguma atenção para ouvirmos então um poema da Leonardo. O Natal é uma época que eu gosto de festejar, decorarmos os filhinhos com efeitos de encantar. O Natal é uma festa em que reina a paz, recebemos presentes que o Pai Natal traz. Nasceu um menino para o nosso bem, se lembrou-me a Jesus e nasceu em Belém. Uma estrela no céu veio anunciar o nascimento do menino que nos vai salvar. O Natal está a chegar. Um presente vamos empolhar a um amigo ao que vamos oferecer para a operação aquecer. O Natal está a chegar. Vamos todos ajudar. O pinheiro a montar. E a estrela vai galhar. O Natal está a chegar. É um dia especial. A árvore vou a feitar de forma muito original. O Natal está a chegar. Muitas luzes devem empolhar. Um dia Jesus nasceu. E muito carinho nos deu. O Natal está a chegar. A família vai entre unir. A alegria está no ar. Vamos todos morrer. O Natal está a chegar. Vamos todos brincar. E vamos dar e receber. E o batalhar vamos comer. O Natal está a chegar. O sinos eu vou comer. Foi um presente. Eu ganhar. Ao presente eu vou comer. E tantas vezes disse que o Natal está a chegar. Deus espera que o Natal chegue a ser. O Natal está a chegar.